TV Superativa, a sua melhor companhia. 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 Então, graças a Deus é emoção Eu sempre falo que a música é uma história de amor contada em poucas palavras E graças a Deus a coisa vem acontecendo Santa Cruz das Palmeiras Agora a gente está abrindo novos mercados Inclusive o Adriano do Palmeirense está aqui Chega aqui Adriano, meu irmão É uma grande satisfação a gente estar participando da realização de um sonho Desses grandes artistas, grandes músicos Que é Rony e Karina Mandar um abraço especial a todos que ajudaram com a realização desse sonho Meus parabéns, Rony, parabéns, Karina Vai lá, vai As noites sabem como eu te esqueci Vai, Rony, vai, Rony Não conto pra ninguém A lua sabe eu me apaixonei Se você é real Porque é o seu nome Sonho de amor Vai, Adriano Eu achei legal aqui hoje Que vocês, assim, não fizeram show só com vocês Vocês resolveram compartilhar com os amigos aí de Porto Ferreira Daqui de Palmeiras Muito bom isso, viu? Exatamente Temos aqui, você já pegou aqui com o Elias Mariano Que é o compositor da Casinha Branca Está também começando um trabalho novo dele Tô com saudade desse teu amor Tô com saudade desse teu sorriso Tô com saudade desse teu olhar Que meu amor eu preciso Eu quero ouvir a sua voz Eu só não posso ficar sem você O tempo passa e eu não sei porquê Você não quer me ver O Elton e o Robson, que são amigos nossos já Também estão aí no mercado fazendo bastante show na região É só chegar e beijar Elas tão loucas É só chegar e beijar Elas tão loucas O Felipe Fernando que tá se apresentando nesse momento O Fernando Franco que foi o ganhador do Ídolos Kids da Record em 2013 Vou contar uma passagem da viagem do nosso irmão Ele ia discutindo a respeito da religião José que era mais velho Tinha sua devoção Na hora de se deitar Fazia sua oração O José Adriano, que é aqui de Santa Cruz das Palmeiras Também um casal maravilhoso Que a gente gosta muito O pessoal da Fazendinha que organizou essa feijoada Então a gente vem sim mostrar Em novembro sai o nosso disco padrão Que esse aqui é um pré-lançamento Vai sair o disco em 2015 Acredito que em 2015 No começo de 2015 o disco vai estar pronto A gente conheceu uns amigos aí Independente de política, sabe Lu? É que nem eu sempre falo Independente de política A gente tem amigo da gente que tá lá Os nossos amigos deputados Gente amigo nosso Independente de política, né Karina? Que tá dando uma força enorme pra nós No nosso trabalho Saí da sua vida Só representava Um chanque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra cá Saí da sua vida De cabeça errada Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros teus Casinha Branca aí Que é a composição do Mariano Como você disse aí E que logo, logo Teremos o clipe, né gente? O clipe vai sair Casinha Branca A gente quer agradecer vocês Também da Superativa Primeira mão pelo patrocínio De fazer esse clipe Que vai lá pro SBT Pro Elias Mato Grosso, tá? A Casinha Branca E a gente fica muito feliz Santa Cruz das Palmeiras Ter abraçado os nossos trabalhos Muito obrigado, viu? Obrigado Eu vejo tantos automóveis Eu tenho uma casinha branca Pois acredite, você vai ver E seis anos não existe Venha comigo pra conhecer Felicidade Quanta felicidade É bem diferente Dessa gente Que mora na cidade Lançamento do CD Logo em novembro Logo em novembro Mas contatos aí Pra quem quiser já Querer adquirir Já o CD Show 3581-5259 Bom risco que foi E não volta mais Sonho de menino Bom, bom, rapaz Minha juventude Minha adolescência Eu não esqueço jamais Amor e civis Na praça fedado Ainda eu retorno De um beijo roubado Menina ganhada Mas que dominava O meu coração Quem sabe cantar Vamos ler Quem sabe cantar Vamos lá Sonhar Se não me consta nada Então Posso sonhar Só não vale a pena não Eu vou chorar Pelo amor que eu deixei te amar Sonhar Deste novo tempo Que ficou pra trás Ter a viva chance De não ser capaz De ser tão feliz Como eu já fui Tempo E aqui comigo o Elton O pai do ano Dois, ó, gêmeos Queria agradecer aí a Simone Por essa benção Que ela vai dar na minha vida Que são dois Lindas crianças Não tem palavra Que explica isso Caiu a ficha ainda, né? Não, tá difícil cair Mas Não vejo a hora Tomar esses nove meses Seria nove semanas Só, né? O Elton Que é proprietário Da fazendinha Que organizou toda Essa delícia de feijoada Que hoje, né Elton? Tem muito trabalho Aí pra organizar Mas graças a Deus Deu tudo certinho E queremos aí Pra benenizar O Rony e Karina Pelo grande lançamento Aí do seu CD Que tudo continua dando certo Pra eles Tudo E é isso A fazendinha Pra quem não conhece, né? A fazendinha aí começou Já faz quanto tempo? A fazendinha aí já tem Já um ano e meio E Rony e Karina Foi a dupla que começou Lá na fazendinha Fazer os showzinhos Ao vivo lá, né Elton? Foi eles que inaugurou Lá na nossa lanchonete Graças a Deus Estamos juntos Até hoje Essa parceria Que nós fizemos aí Boa Estamos juntos Pra que der e vier Parabéns pela feijoada Olha Quem não veio Perdeu Estava realmente Muito bom, viu? Muito obrigado aí Que seja a próxima agora Que nós vamos fazer aí Que todo mundo compareça aí Vivo por ela Porque Acaba sempre Uma nossa vida Porque A música Eu sim Fiel Sincera Por toda a vida Vivo por ela Que linda As notícias Livres Para amar Se eu tivesse Entre a vida Seria Ela Vivo por ela Porque Vivo por ela Vivo por ela Está Vivo, 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 Vivo Eu te venho, eu também